Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Três pontos na área e a gente vai falar agora sobre o lado técnico, sobre bola, sobre como o Eduardo Barros comanda o jogo do time dele. A gente já falou do lado humano no vídeo de mais cedo, tá aqui no canal, fizemos live mais cedo também, falando de algumas opções pra assumir o Atlético, então esse conteúdo tá todo aqui no canal. Se inscrevam no canal, dessa moral, tem plano de inscritos agora também, por 5 reais, você ajuda muita gente. Agora falando sobre o jogo do Eduardo Barros, o Dorival não deu certo, e muito pelo fato do Dorival não ter dado certo, existe uma pressão maior pela volta do jogo cap. O jogo cap de tentar finalizar a cada 5, 10 minutos, o jogo cap de tocar a bola pra frente, de ser protagonista, de se impor. Faltou durante várias e várias e várias e várias partidas com o Dorival, uma imposição, um comportamento mais agressivo, um comportamento mais concentrado. E eu acho que, mais do que ideias táticas, o comportamento do time foi uma grande questão. E o Eduardo, tanto no time de aspirantes quanto no time do ano passado, depois que o Thiago saiu, eu não acredite que foi fácil assumir o time, não. Ele tinha uma grande responsabilidade de manter poucos times no Brasil, jogavam melhor que o Atlético. Talvez o Flamengo que vivia uma fase esplendorosa. Então o Eduardo já vivia uma situação bem complicada pra ele matar no peito e sair jogando na carreira. Mas eram times que poderiam não jogar o melhor futebol sempre. Mas se comportavam de uma maneira que lutavam pelo resultado sempre. Lembra do jogo contra o Ceará, o Atlético com menos um, saiu atrás, foi buscar lá, sabe, o jogo no Castelão. Contra o Grêmio, na Arena, ano passado, uma atuação belíssima, 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 de muito futebol. Esse ano, contra o Operário, grande atuação. Contra o Londrina, grande atuação. Contra o Toledo, grande atuação. Contra o PSTC, nem tanto. Contra, sei lá, deixa eu lembrar um jogo que o Atlético não jogou bem. Contra o Ceanorte, nem tanto. Contra o UFC Cascavel, jogou bem e perdeu. Então o resultado pode não vir. Mas o comportamento do time é um comportamento impositivo. É um comportamento de tentar o gol a cada momento. É um dos coordenadores que definiram o jogo cap, que lapidaram o jogo cap. E eu vou botar aqui na descrição alguns conceitos do jogo cap. Então, a gente deve ter uma mudança clara na maneira do time jogar. De tentar ficar com a bola, mas sem ficar com a bola mais direto, mais vertical. O jogo do Atlético é muito, muito, muito horizontal hoje. Ou seja, circula aqui no meio campo todo, volta para a defesa, circula a defesa toda. É pouco reto. A linha está invertida, sabe? A gente pode esperar laterais mais presentes na fase ofensiva. Porque o jogo cap também estipula atacar com cinco homens. Com o Dorival, era três atacantes e os dois interiores. A gente deve ver o meio campo mais dedicado à recomposição e à construção de jogadas. E os laterais tendo mais liberdade. Com seus atacantes de lado atuando por dentro. Algo que o Nicão já faz involuntariamente pelo lado direito. E vamos ver quem vai fazer pelo lado esquerdo, sabe? Não acho que o 4-1, 4-1, 4-1, 4-3-3 vai mudar. Acho que vai ser isso aí mesmo. Talvez uma peça ou outra. Acredito que o Pedrinho possa ser mais utilizado. Acredito que os jovens tenham mais chance. Mas como o Eduardo sempre bate na tecla, que é um quesito que leva muito à carreira dele, é merecimento. O Eduardo não estaria recebendo essa chance se ele não merecesse. Então é um fator muito, muito, muito relevante. Imagina o Atlético também com mais liberdade no setor ofensivo. O Atlético oferecendo oportunidade dos jogadores tirarem cartas da manga sem muitas obrigações no último quarto do campo. Sem ter que vir para ali, para o outro e para cá. Sem ter que cobrir aqui, para o meio campo entrar, sabe? Os jogadores vão aproveitar o talento deles. Vão aproveitar a questão do improviso. Poder chutar de longe uma bola. Poder tentar um passe mais arriscado. Porque essa mudança de comportamento precisa existir. Precisa existir. A gente só vai ver no jogo contra o Bragantino. Mas ela começa hoje. No primeiro treino que a comissão do Eduardo der. Se for com ele ou sem ele, mas a mudança de pensamento. Os jogadores medalhões que não estão rendendo tanto precisam ser cobrados. O Carlos Eduardo vai enfrentar um contexto diferente agora. Será que ele pode render mais? O Marquinhos Gabriel pode render mais? O Dorival tentou mudar ali a posição do Marquinhos para ele render. Rendeu em poucos jogos. Mas voltou a ser o jogador desligado da partida que ele sempre foi. Sabe? Então acho que todo mundo agora vai ter que correr novamente. Todo mundo agora vai ter que se dedicar novamente. Não tem titularidade garantida. Independente de hierarquia, de elenco, o desempenho vai falar mais alto. E o Eduardo sempre fez por onde a gente acreditar que ele age dessa maneira. Então vejo um atlético mais ofensivo. Vejo um atlético mais livre. Vejo um atlético mais vertical. Vejo um atlético com capacidade de mudar durante o jogo. Sabe? Não ficar fixo em um esquema apenas. Ir para um 4-3-3, 4-4-2. Entender contextos. Um entendimento melhor de contextos. Acho que cinco substituições para o Eduardo vai ser algo maravilhoso. Vai ser algo muito bom mesmo. Porque é um treinador que sabe olhar bem o jogo. Sabe mudar uma situação. Entende onde acertou, onde errou. Como eu falei no outro vídeo. É um cara que consegue se comunicar muito bem. Tanto com o grupo, quanto com a torcida. Tanto com a imprensa, tanto com a diretoria. Então se existiam problemas de comunicação. Se existiam alguns problemas de relação com o Eduardo. Eu não imagino que existam, porque se comunica muito bem. A gente vê ele sempre tentando orientar os jogadores. Imagens disso não faltam. Sabe? Conversando, trocando ideia. Querendo ouvir os jogadores. É um cara funcionado por futebol. Não que o Dorivão não fosse. Dorivão é muito gente boa. Mas não deu certo. Então, chega com o respaldo do Daniel. E precisa mudar. Precisa mudar alguma coisa. Acho que dá para fazer um futebol muito prazeroso. O Eduardo fala muito disso. De jogar um futebol que todos gostem de consumir. Não só os jogadores. Não só a comissão técnica. Mas torcida. Futebol, no final das contas, é a profissão. Futebol é seriedade. Mas futebol é o que traz prazer para todo mundo. Então não tem porquê jogar um jogo que não leve prazer. O Eduardo prega isso. Eu sempre gosto de citar que ele começou jogando de uma maneira no Campeonato Estadual. Dando oportunidade pra ele de Carioca, pra Breno Lopes. Era um jogador disso até com mais hype. E terminou o período dele, né? No Campeonato Estadual. Com o Jajá, Reinaldo, Pedrinho e Mingote. Sabe? O futebol flutuando. O Denner não deu certo mais à frente. Recuou o Denner pra quase o segundo volante. Começou a jogar melhor. Mudou as peças da zaga. Então é um cara que, pelo menos, por enquanto, não mostrou medo de errar. Medo de mudar. Ano passado, como eu falei, botou vários jogadores. Botou o Nazário pra ser atacante. Não é ser professor Pardal, botar o Christian na ponta direita. Mas é tentar alterar situações que não vem dando certo. Então, como eu falei, gosto. Aprovo o nome do Eduardo. Não acho que o Atlético vai conseguir uma alternativa suficiente no mercado. E é esperar o jogo contra o Bragantino pra ver como o time se comporta, né? Mas tenho certeza que, pelo menos, o comportamento pode ser diferente. O comportamento do rival, em muitos momentos, foi muito passivo. Não foi ousado o suficiente. O Eduardo sabe os pilares do clube. O Eduardo é um profissional moldado pelo clube também. Então, a gente pode ver mais jogo cap. A gente pode ver mais dos quatro eventos. Sousadia, ambição, protagonismo. São palavras que moldam o trabalho dele. Então, professor, toda a sorte do mundo. Tô ansioso pra ver o seu time jogar. A realidade é essa. Estou ansioso pra ver o Atlético de Eduardo Barros em campo. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.